Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Lulu e Seus Crochês. Nossa videoaula de hoje é desse batimão, minha gente. Olha que gracinha que ele ficou. Até você que tá iniciando no crochê, eu creio que você vai conseguir fazer. Só você ter um pouco de paciência. Se tiver dúvida, volte o vídeo que você vai entender, tá bom? Olha só como que ficou. Bem bonitinho. Gostei bastante. Não é difícil, é fácil. Também é econômico. E depois que você pega o jeito aí pra fazer esse bico aí, você faz rapidinho. Eu gostei muito. Tô amando esse bico aí. Usei aquele lacinho que a gente já tem também no videoaula aí no canal. Tá bom? Olha só que lindo. Convido você que ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no nosso canal. Venha fazer parte aqui do nosso... Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Lulu e Seus Crochês. Olha só a nossa videoaula de hoje. É desse batimão, minha gente. Olha que graça que ficou. Eu usei uma toalhinha de mão, mas você pode usar o pano de prato que você desejar. Usei também aquele nosso lacinho que tem videoaula aí no canal. Até você que tá iniciando, tenho certeza que você vai conseguir fazer. É só você ter um pouquinho de paciência que você vai conseguir. Se você tiver dúvida, volte um pouco o vídeo e veja com atenção que você vai conseguir fazer. Tá bom? Eu convido você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, deixa o joinha, comente aqui. Diga pra mim qual dos dois você gostou mais. E se você fizer através da minha videoaula e conseguir, deixe nos comentários. Tô sempre... Amo responder os comentários de vocês. É um prazer estar respondendo cada comentário que eu recebo aqui. Também vocês podem me seguir no Instagram, que é Lulu e Seus Crochês. Por lá é mais fácil de você estar me mandando foto. E se você tiver dúvida aqui a respeito do meu trabalho, lá vou poder tá ajudando melhor vocês, tá bom? Então, que Jesus nos proteja e bora lá pra nossa videoaula. Pessoal, pra nossa videoaula de hoje, nós vamos tá utilizando essas três cores aqui de linha, tá? Todas três de prolipropileno, grossa, tá bom? Azul, a verde, a laranja, tá? Uma toalhinha, ó. Essa toalhinha aqui que a gente vai tá utilizando. É o bico que a gente já tem aí no canal, tá? Então, não tem necessidade de eu tá fazendo o bico com vocês. Temos o bico aí, vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês, mas é a próxima, tá pertinho aí, é só vocês procurar que vocês vão achar esse bico aqui. Mas qualquer dúvida eu deixo aí na descrição, ou então no primeiro comentário, ou então no comentário aí pra vocês. Porque às vezes tem gente que não sabe mexer ali na descrição, aí a gente deixa pra facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, é uma toalhinha dessa. Essa toalhinha, gente, é aquela toalhinha de mão, tá? Pra não ter dúvida. É daquela de mão. Tá vendo? Então, uma toalhinha. A nossa agulha de 1,75, ó. Tentar focar aqui pra vocês. 1,75. Uma argola que pelo que eu medi aqui, ela tem 6, acho que é 6 milímetros, não sei como é que fala isso, não, gente. Eu só sei que é, quando eu botei na fita, deu 6, não sei se é assim, é 6 centímetros, é 6 centímetros, né? Acho que é 6 centímetros, me ajude aí. Sou muito boa com esse negócio de medida, não. Então, um isqueiro. O nosso lacinho aqui, ó, laranja, tá? A gente vai tá utilizando o nosso lacinho, aquele lacinho também, temos vídeo aula aí. Uma tesoura, nossos arremates, uma agulha de costura, tá? Que a gente vai precisar costurar. Quem tem máquina e quiser costurar na máquina, tudo bem. Eu não sei costurar na máquina, muito mal sei costurar na mão. Então, pessoal, a gente vai tá começando, dando início com a azul, tá? A gente vai tá usando, utilizando. Vamos começar a usar a azul. Dei aqui a minha laçada inicial, tá? Vocês prendem aí na agulha, como vocês estão acostumados, ó. Peguei a minha argola, passei aqui, ó. Então, agora, eu vou passar esse fio pra cá. E vou começar a preencher aqui a minha argola com pontos baixos, ó. Tá? Vou botar o fio aqui, pra gente já ir escondendo ele. Ó. Então, eu venho aqui, ó. Pego a minha linha, ó. E faço o meu ponto baixo, ó. Ó. Pego a minha linha aqui, ó. E faço o meu ponto baixo. Se você tiver a argola menor, também pode, tá? Eu tô usando aqui todos os materiais que eu já tenho, pra eu não precisar comprar, tá? Mas, se você tiver uma menor, também serve, ó. Então, a gente vai fazer dessa forma aqui, pessoal, até chegar no final. Até você estar com ela completamente coberta, tá? Você simplesmente vai cobrir ela aqui todinha com a linha, tá bom? Então, é isso que você vai fazer até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Aqui, pessoal. Fiz toda a minha volta. Quando eu chego bem aqui, agora, você vai cuidar do com o dedo, tá? Na hora que eu for fazer, porque ele agora vai ficar um pouquinho apertado. E a gente tem que tomar cuidado com a agulha, tá? Ó. Puxei aqui com ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntes. Então, no próximo ponto baixo aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto. Ó. Fazer um ponto alto. Com as três correntinhas, a gente já tem... Deixa eu ver se eu peguei aqui uma do lado do outro, gente. Peguei. É só porque eu tava na dúvida. Achei que tinha ficado afastado. Achei que tinha pulado um. Então, eu fiz aqui, ó. Dois pontos altos, contando um ponto alto com a correntinha, né? Com as três correntinhas, a gente conta como dois pontos altos. Uma corrente de espaço, laçada na agulha, eu vou pular um ponto baixo. Eu vou no próximo, ó. Pulando no um, tá? Eu venho aqui, ó. Sempre tomando cuidado com a agulha. Porque como essa primeira carreira, ela tem essa pequena dificuldade, a gente tem que tomar cuidado pra não se machucar. Aí, eu venho aqui no próximo, ó. Com cuidado, sempre, ó. E puxa. Trabalho aqui mais um ponto alto. Uma corrente de espaço, ó. Ficamos aqui já com dois bloquinhos. Uma corrente de espaço, eu venho no próximo. Pulo um, venho no segundo. Tá? Sempre pulando o primeiro ponto. E venho no segundo, ó. Puxo aqui, faço um ponto alto. Tá? Venho no próximo agora, e faço um ponto alto. Pulo, ó. Agora, eu pulo o primeiro, venho no segundo. Escapou aqui, desculpe. Venho no segundo ponto, ó. E faço um ponto alto. Ó. Agora, eu venho no próximo e faço um ponto alto. Sempre com cuidado, ó. Aí, eu faço uma corrente de espaço. E assim, eu vou fazer, pessoal, até ficar com um, dois, três, quatro. Ficar com dez bloquinhos desse, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Aqui, pessoal, temos dez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu cheguei aqui, ó. Fiz meu último ponto. Eu subi três correntinhas, tá? Vou virar aqui o meu trabalho. Eu venho aqui dentro, agora, eu vou fazer, ó. Aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. Ó. Dois pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas. E dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Ó. Dois pontos altos. Agora, eu venho aqui pra esse espaço, eu vou fazer um ponto alto. Tá? Uma corrente e um ponto alto. Venho pro próximo espaço e faço. Dois pontos altos. Ó. Duas correntes e dois pontos altos. Venho pro próximo espaço, sem corrente, tá? Vocês estão vendo que eu não tô dando correntinha de intervalo pra vir pro próximo. Aqui, eu faço um ponto alto. Uma corrente. E um ponto alto. Venho pro próximo e trabalho o leque. Um, dois pontos altos. Um, dois correntes e dois pontos altos. Ó. Venho aqui, faço a mesma coisa. Ó. Um ponto alto, né? Uma corrente, um ponto alto. Venho aqui no próximo, faço o leque. Ó. Dois pontos altos. Duas correntes. Duas correntes. Dois pontos altos. Venho no próximo, faço a mesma coisa, não, né? Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Venho aqui agora, que é o nosso último leque, ó. Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Espero que esteja dando pra vocês focar direitinho, gente. Tô tentando fazer o mais devagar possível. Mas, às vezes, a gente esquece. Quem tá acostumado a fazer crochê rápido, gente, às vezes, a gente esquece e dá uma acelerada. Aí, a gente lembra e reduz de novo. Ó. Então, eu dei uma laçada na agulha, eu venho bem aqui, ó. Bem aqui, no pontinho aqui, bem em cima, e faço um ponto alto. Ó, certo? Vai ficar igualzinho aqui. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Então, agora, a gente vai virar o nosso trabalho. Então, pessoal, agora que eu virei o trabalho, aqui eu vou fazer três pontos altos, tá? A partir de agora, a gente vai trabalhar três pontos altos, em vez de dois, tá? Ó. Três pontos altos. Duas correntes de separação. Três pontos altos novamente. Três pontos altos. Agora, eu venho aqui dentro. Agora, pessoal, eu venho aqui dentro daquele ponto que a gente fez, que é o tipo um ponto V. E vou fazer a mesma repetição aqui. Porém, agora, eu vou botar duas correntinhas de separação, tá? Ó. Vou botar duas. Se você estiver trabalhando com um barbante mais grosso, você continue botando apenas uma. Eu vou botar duas pra ele não ficar fechado, tá? Não ficar repuxado. Mas, se você estiver trabalhando com um barbante mais grosso, aí, você bota uma e vê como é que vai ficar. Eu venho aqui e repito o leque de três pontos altos, ó. Dois. E três. Duas correntes. Três pontos altos novamente. Três. É super fácil, pessoal, de você estar fazendo esse trabalho aí. Qualquer pessoa que tá iniciando aí no crochê, que sabe fazer um pouquinho, assim, mas, assim, um pouquinho de crochê, tenho certeza que vai conseguir. Porque é muito fácil. É só ponto alto, ó. Aí, eu venho aqui dentro, ó. Então, quem já tá começando a fazer crochê, geralmente, começa aí, né? Fazendo as correntinhas, ponto alto. Então, não tem segredo. Ó. Esse aqui é só ponto alto e correntinha, ó. Então, eu venho aqui dentro, eu repeti aqui, ó. Fiz um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Venho aqui e repito novamente o leque. E assim, a gente vai fazer até chegar ao final do trabalho. Eu não vou fazer até o final, porque senão o vídeo vai ficar longo pra vocês e cansativo, tá? Vou continuar fazendo o meu aqui. Aí, quando chegar ali no final, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui, ó. Até aqui o final. Fiz três correntes. Vou virar o trabalho. Certo? Então, aqui, quando você chegar, você sabe que vai, ó. Vai fechar bem aqui em cima, ó. Em cima do ponto, ó. Igual a gente fez na outra carreira. Então, eu desmanchei aqui, que é pra vocês não ter dúvida, ó. Ó, então, fechou aqui em cima do ponto, você vai subir um ponto alto. Fez as três correntes. Você vai virar o trabalho. Só pra não te deixar dúvida, tá? Aí, aqui, você vai fazer a mesma repetição. Então, agora, pessoal, vocês vão repetir igualzinho a carreira anterior. Vocês vão fazer essa repetição, ó, de três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos, ó. Eu vou explicar já, já, aqui, direitinho pra vocês. Eu só finalizar aqui, essa aqui, tá? Ó. Então, você chegou aqui, você vem aqui pra dentro, logo direto, sem corrente, tá? Vai fazer o seu ponto alto, duas correntes, e repetir aqui o seu ponto alto novamente. Então, agora, eu vou explicar. Você vai fazer por cinco vezes essa repetição. Nós já temos aqui, ó, nós já temos aqui, ó, vou começar, eu comecei a contar do leque. Comecei a contar daqui, ó. Um, ó, uma, duas, três. Então, a gente vai fazer essa repetição aqui por cinco vezes e voltamos, tá? Porque é a mesma repetição. Eu não vou ficar aqui repetindo pra você a mesma coisa. Então, faça aí as cinco carreiras e aí nós voltamos pra gente dar continuação, tá bom? Até já. Então, pessoal, fiz aqui as cinco carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu cheguei aqui, ó. Finalizei aqui. Fiz o meu último ponto alto, que eu vou desmanchar e fazer de novo, porque tá muito folgado. Vamos, ó. Fiz aqui meu último ponto alto. Então, aqui eu fiz uma corrente, vou virar. Virei o meu trabalho, eu venho aqui, ó. Exatamente aqui, vou fazer um ponto baixo. Então, eu venho no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Ó, tá dando pra focar, né? Tá. No próximo, um ponto baixo. Aqui dentro do espaço, quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos baixos. Em cima do ponto, ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo. E um ponto baixo aqui, ó. Tá? Ficando assim. Eu venho aqui em cima desse ponto, um ponto baixo também. Aqui dentro, quatro pontos baixos. Dois. Três. Quatro. E um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Assim, a gente vai fazer até chegar ali no final, tá? Vou fazer o meu e já volto. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal. Finalizei aqui a carreira, né? Fiz toda a carreira aqui, ó. Toda a volta aqui, ó. De pontos baixos. Então, agora eu vou fazer aqui, ó. Uma corrente. Vou virar. Eu venho aqui no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo, tá? Eu vou contar aqui como... Então, pessoal. Finalizei a minha carreira. Fiz uma correntinha. Aqui no mesmo lugar, onde eu fiz uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Eu venho no próximo, eu faço um ponto baixo. Aqui, a gente vai ficar com dois pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não, desculpe, gente. Cinco correntes. Não é seis, não. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco pontos. No quinto ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Então, eu fiz cinco correntes e no quinto ponto, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono ponto, eu vou fazer um ponto baixo. A gente vai fazer assim, que é pra ele não ficar embabadando. No nono ponto, um ponto baixo. Agora, eu fiz meu segundo ponto baixo, meu terceiro ponto baixo, tá? Ó, ficando assim. E agora, a gente vai fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, a gente vai botar aqui, ó. No oitavo, tá? No oitavo ponto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, a gente faz aqui, ó. No ponto de número oito, a gente vai fazer o nosso primeiro ponto baixo. Meu segundo ponto baixo. Meu terceiro ponto baixo. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo aqui, ponto baixo. Ó. A gente tá fazendo umas adaptações pra dar certo. Lá no final. Ó. Pronto. Agora, vamos fazer novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Conte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, novamente, a gente vai fazer, ó. Três pontos baixos. Então, a gente já tem três argolinhas que a gente fez aqui no oitavo ponto. Ó. Tá? A gente já tem uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fazer a sexta. A gente vai fazer, novamente, as sete correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, um ponto baixo. Outro ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Igualzinho aqui, tá vendo? Que a gente pulou, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente vai pular seis novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui a gente vai fazer o nosso ponto baixo, ó. Tá? No sétimo. Pra dar certo o nosso trabalho. E agora aqui. Pronto. Vamos lá. Um. Começa a contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Né? Aqui no sétimo a gente faz um ponto baixo. Igual ali a gente fez aquele anterior. Ó, um ponto baixo. E um terceiro ponto baixo. Desculpa aí, gente. Cachorro latino. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. A gente vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Então, agora a gente vem bem aqui no sexto. Tive que dar uma pausa aqui, pessoal. Senão vocês não iam entender nada com a cachorra latino. Então, gente, eu pulei um, dois, três, quatro, cinco, ó. No sexto, eu botei um ponto baixo. E aqui no último, o meu outro ponto baixo. Que é o último ponto baixo aqui, ó. Então, eu acho que vocês conseguiram entender que a gente foi fazendo reduções, né? Aqui eu pulei cinco, né? Aí eu reduzi aqui, pulei. Pulei um, dois, três. Eu esqueço, gente. Desculpa. Aí vocês vão contando. Aí vão acompanhando direitinho que vai dar tudo certo, ó. Então, a gente ficou aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficamos com oito argolas. Não importa a quantidade de argola que você vai ficar. Mas a gente fez assim. Por que a gente precisa ficar? Não, assim, ó. Não importa o seguinte. Se você... Quando você for fazer esse tipo de pico... Ah! É, pessoal. Infelizmente, desconsidere aí. Cachorra latino. Tive que dar uma pausa. Porque senão vocês não iam ouvir nada. Então, aqui a gente finalizou. Tá vendo? Ficamos aqui com as oito argolas. Que eu tava falando pra vocês. Quando você for fazer esse bico, ele não interessa se ele fica com a quantidade de pá ou ímpar. Ele vai dar certo do mesmo jeito. Aqui a gente fez com oito. Porque senão ele ia ficar muito embabadado. Então, por isso eu fiz essas adaptações. Pra que ele fique apenas com oito argolinhas. Tá bom? Então, aqui eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer uma correntinha. E vou virar aqui o meu trabalho, ó. Virei aqui o meu trabalho. Eu vou fazer mais duas correntes. Pra ficar com três. Que é a altura de um ponto alto. Laçada na agulha, eu venho aqui e faço um ponto alto. Temos dois pontos altos. Então, eu fiz um ponto alto em cima de cada ponto baixo aqui. Agora, aqui nas argolas, a gente vai contar cinco pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Escapou aqui, minha gente. Desculpa aí. Vamos lá. Três. Quatro. E cinco. Cinco pontos altos. Com os dois daqui, a gente tem sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Entendido, né? Então, a gente vem aqui agora, ó. No ponto do meio. Nesse ponto baixo aqui do meio, ó. Passa a nossa agulha. Puxa o nosso fio. E faz um ponto baixo, ó. Ó. Aí, pessoal. Fizemos aqui nosso ponto baixo, né? Em relevo, né? Aí, eu venho aqui, eu faço um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Escapou aqui. Cinco. Seis. Três. Sete. Sete pontos altos. Uma corrente. E repito aqui, sete pontos altos novamente. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E venho aqui no ponto alto do meio, ó. Pego meu ponto por aqui e faço meu ponto baixo em relevo. E venho pra dentro da argola repetir novamente. Um ponto alto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma corrente. Um. Dois. Três. Quatro. Escapou aqui, peraí. Quatro. Cinco. Cinco agora, tá? Cinco. Seis. Sete. Pronto. Sete pontos altos. Venho aqui no ponto do meio e faço meu ponto baixo em relevo. Escapou aqui, né? Pra variar. Pronto. Pronto. Meu ponto baixo em relevo. E assim, vocês vão fazer, ó. Essa repetição vai ficar assim, tá vendo? Vai fazer essa repetição até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai fazer cinco pontos altos aqui e os dois aqui em cima, tá? E vai ficar igual esse aqui. Então, aí, vocês já podem arrematar e cortar o seu fio. Vou fazer o meu e volto com vocês. Aqui, pessoal, finalizei, ó. A carreira. Olha, já gostei assim, gente. Olha que graça que fica. E esse azul é muito lindo, né? Então, já gostei dele desse jeito. Se eu quisesse finalizar, ele já ia finalizar assim. Mas, vamos deixar ele ainda mais bonito, né? Então, vocês viram, né? Que ele é super fácil de fazer. Pra até quem tá iniciando aí no crochê, pode tá fazendo. Porque não tem segredo. É só ponto alto, correntinha, ponto alto. Então, eu tenho certeza aí que até quem tá iniciando vai saber fazer. E se você tiver alguma dúvida, gente, é só você pegar e voltar um pouco o vídeo. Também tem uma maneira de você tá aí diminuindo a velocidade do vídeo. Se você achar que ele tá rápido, tem como tá diminuindo também, né? É só a gente ir lá apertar em cima do vídeo. Tem três pontinhos ali. Tem como você diminuir a velocidade. Assim como você pode diminuir, também pode aumentar. Porque, às vezes, apesar que quem já sabe fazer, né? Só de olhar assim, já faz, né? Só de olhar, já faz. Então, é mesmo mais pra quem tá aí iniciando, que tem essa dificuldade, né? De tá fazendo. Às vezes, acha que a gente tá rápido demais. A gente tenta fazer o mais lento possível, né? Mas, às vezes, infelizmente, quando a gente já tem, assim, uma velocidade aí de fazer o crochê. Quando a gente vê, a gente já tá na velocidade maior. Então, a gente lembra, a gente tenta reduzir, gente. Mas, isso é normal, né? A gente tá sempre tentando fazer, dar o nosso melhor aí pra vocês. Mas, infelizmente, né? Ninguém é perfeito. Só Jesus é perfeito. Então, de vez em quando, a gente tem nossos erros e nossas falhas. Mas, a gente tá sempre aprendendo cada dia mais, né? E dando o nosso melhor aí, pra que as aulas fiquem cada dia melhor. Pra que vocês estejam cada dia gostando mais, né? E fazendo também as peças de vocês. Porque a gente faz aqui, pra vocês, gente. E é um prazer a gente saber que quando as pessoas mandam mensagem dizendo, olha, eu consegui. Olha, eu tive um pouquinho de dificuldade, mas eu consegui. Porque a gente também, pessoal, a gente não pode também desistir na primeira, sabe? A gente sempre tem que insistir e ver. Volte o vídeo. Porque, às vezes, ali, passa um detalhe que a gente deixa de ver, de assistir. Às vezes, está no vídeo. Mas, como a gente passou o vídeo rápido ou não prestou atenção. Às vezes, passa um pequeno detalhe que a gente deixa despercebido. Então, se você tiver dúvida, volte o vídeo um pouco, tá? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Tá bom? Então, bora lá. Chega de conversa. Tá pronta a nossa parte aqui. A gente vai agora estar trabalhando com a linha verde. Eu sempre gosto de dar o meu nozinho assim, ó. Mas, aí, você faz como você achar melhor. Eu acho mais rápido, né? Mais prático. Mas, aí, você faz como você tá acostumado a fazer, tá? E agora, a gente vai vir trabalhar aqui, ó. Do lado do avesso, né? Então, a gente vai trabalhar agora do lado do avesso aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó. Nesse último ponto baixo que fizemos, né? Aqui, ó. Vocês têm dois pontos baixos aqui, ó. Onde a gente fez o nosso ponto alto. Então, a gente vai vir aqui nesse último. Tem o primeiro, tem o segundo, né? A gente vai vir no segundo ponto baixo. E vai tá prendendo aqui, gente, com o ponto, ó. Vai tá prendendo o fio de vocês nesse ponto aqui, ó. Ou se você quiser amarrar o seu fio aqui, achar melhor amarrar, também, você faz isso. Aí, você pode tá amarrando, tá? Eu vou prender o meu fio aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Depois, a gente arremata esse fio. Vou fazer uma, duas, três correntes. Venho bem aqui, nesse ponto aqui, baixo do meio, ó. E a gente vai, a gente vai fazer aqui, ó. Bem aqui, eu vou fazer aqui, ó. Nesse ponto aqui. Não, gente, desculpa. Não é isso não. Peraí, peraí, peraí. A gente vai fazer o ponto alto, meu Deus. Ó. Aí, eu venho aqui, ó. E vou fazer o meu ponto alto, ó. Ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laçada na agulha. E vou fazer, ó. Às vezes, a gente esquece. Desculpa, gente. Quando a gente tá gravando, já viu, né? Então, aqui, ó. O meu segundo ponto alto. A gente vai ficar assim, aqui, ó. Então, a gente vai ficar aqui com ele, bem no meizinho aqui, ó. No meio. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Novamente. Uma, duas, três correntes. Agora, a gente vem aqui, ó. Na divisória, ó. Onde a gente fez aquela correntinha, que tem sete pontos pra um lado, sete pontos pra outro. Eu vou fazer aqui, o meu ponto baixo. Tente deixar esse ponto baixo bem apertadinho, tá? Pra mim, como já é apertado mesmo, né? Um, já é natural da minha vida, esses pontos apertados. Três correntes. Novamente, laçada na agulha. Eu vou vir aqui, ó. No ponto baixo aqui do meio. Tá? E vou pegar aqui, né? O fio, ó. Duas perninhas aqui. Vou fazer aqui o meu ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçada na agulha e venho aqui, ó. No mesmo lugar, repito o meu ponto alto. Ó. Uma, duas, três correntes. Venho novamente na divisória aqui. De sete pontos pra um lado, sete pontos pra outro. Onde tem nossa corrente. Vou fazer o meu ponto baixo. Ó. E assim, eu vou repetindo até chegar no final. Ó. Tá? Então, você vai fazer essa repetição até você chegar aqui. Assim como você começou, você vai finalizar. Tá? Então, quando eu tiver finalizando, eu volto com vocês. Pra ficar mais fácil, tá? Já volto. Então, pessoal. Fiz aqui. Cheguei aqui. E você vai fazer aqui, ó. No primeiro ponto baixo, né? Então, cuidado com o dedo na hora que for botar a agulha. Pelo amor de Deus. Tá, gente? Vai com cuidado com o dedo. Que isso é perigoso. Da agulha enfiar no dedo da gente. Porque esse ponto baixo, o meu, então, né? Você já sabe. Muito apertado. Não canso de dizer isso, gente. Olha só. Tá vendo a dificuldade? Ó. Então, prendi aqui com ponto baixo. Tenho certeza, né? Que vocês não têm esse... Quem não tem esse ponto tão apertado, não tem essa dificuldade todinha igual eu tenho. Então, aqui, né? Eu vou fazer uma, duas, três, quatro. Aí, vocês vão dizer, mas ela vive repetindo que o ponto dela é apertado. Olha aqui, gente. Aí, eu venho aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto. Trabalhei aqui quatro correntes pra não ficar repuxando, tá? Fiz aqui quatro correntinhas. Dependendo da linha que você estiver trabalhando, você pode fazer com menos. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Segundo ponto alto. Terceiro. Terceiro. Quarto. Quinto. Quinto ponto alto. Vou dar uma puxadinha aqui no fio e venho aqui no primeiro ponto, ó. Peguei aqui, ó. Puxei. Ó. Vou fazer uma, duas. Três correntes. Venho aqui, ó. Faço ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Repito aqui, cinco pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cinco pontos altos, sem contar com as correntes, tá? Puxei um pouquinho. Venho no primeiro ponto alto, ó. No primeiro ponto alto. Puxo novamente, ó. Puxo novamente aqui, ó. E faço aqui as correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete correntes. Eu venho aqui novamente, ó. Aqui pra dentro. Um. E dois. Ficando assim, ó. Três. Quatro. Cinco. Cinco pontos altos. Dou uma alongadinha, tá? Pra não escapulir aqui. E venho no primeiro. Pego o meu linha, puxo. Passo aqui. Faço. Uma. Duas. Três. Venho aqui. Ponto baixo. Uma. Duas. Três. Repito os cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cinco pontos altos. Ó. Dou uma alongadinha, né? Venho no primeiro ponto. Passo a minha agulha aqui de frente pra trás, ó. E puxo meu fio. Ó. Puxo aqui. Faço. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E vou repetir tudo novamente. Então, você faz o de vocês. E a gente já volta, tá? Aí, você pode cortar o seu fio quando chegar lá no final. Pode cortar que a gente já vai trabalhar com o laranja, tá? Até já. Aqui, pessoal. Finalizei mais uma etapa aqui, né? Do nosso trabalho. Olha como é que ficou. Olha aqui. Então, eu fiz exatamente como eu falei. Fiz as quatro correntinhas. Trabalhei o ponto baixíssimo e arrematei o meu fio. Agora, a gente vai tá trabalhando com a linha laranja. A gente vai dar... Vou dar minha laçada inicial, que é assim que eu faço, né? Você faz como for melhor pra você. Você vem aqui. Agora, eu tô do lado direito, né? Eu venho bem aqui, ó. Pra tá prendendo, ó. Com ponto baixíssimo aqui. Ponto baixíssimo, ponto baixo. Tanto faz. Como for melhor. Pra gente prender, ó. A gente pode prender com ponto baixíssimo. Ó. Passou aqui por dentro. E faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Fiz cinco correntes. Vou dar laçada na agulha. Eu vou vir aqui, ó. Naquele ponto baixo que a gente fez, que prende as correntinhas, né? Vocês lembram? Então, eu venho aqui, eu vou fazer um ponto alto. Dois. Três. Três. Quatro. Escapuliu. Quatro pontos. Cinco pontos, ó. Cinco pontos altos. Puxei um pouco. Venho aqui no primeiro. A gente vai fazer igualzinho a carreira anterior. A diferença é só a quantidade aqui de correntinha, ó. Então, prendo aqui, ó. Prendi. Vou fazer uma, duas, três, quatro e cinco. Essa é a diferença. A gente vai fazer cinco correntes e já vem aqui, ó. Fazer novamente os cinco pontos altos, ó. Dois. Dois pontos. Três. Três. Quatro. e cinco. Cinco pontos altos. Venho aqui, ó. E pego aqui. Venho no primeiro aqui e faço novamente a minha... Prendo aqui com a minha laçadinha, ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntes. Eu venho bem aqui, ó. Agora, eu vou pegar, ó. E aqui. E vou abraçar essas sete correntinhas, ó. Pegando, prendendo a correntinha já, ó. Venho aqui e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E repito aqui a mesma coisa, ó. Cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cinco pontos altos. Puxei um pouquinho. Venho no primeiro e puxo aqui, ó. Pra prender. Prendo e faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laçada na agulha, eu venho no mesmo espaço e faço uma, duas, três, quatro. E cinco. Cinco pontos altos, novamente, ó. Venho no primeiro e faço a mesma repetição aqui, ó. Aqui no primeiro, ó. Puxo aqui, ó. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Ó, eu venho aqui, novamente, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fazer a mesma repetição, tá? Vou fazer a mesma repetição aqui, até chegar no final. Quando chegar no final, você vai fazer as cinco correntes, prender com ponto baixíssimo aqui, tá bom? E arrematar o seu fio, e a gente vai voltar com a cor azul, novamente, tá bom? Então, vou finalizar o meu aqui, e volto logo com vocês. Pessoal, finalizei aqui, ó, mais uma carreira, né? Espero que vocês estejam conseguindo focar. Essas câmeras não são muito... É tudo doida. Uma hora foca, outra hora não foca. Olha só. Então, aqui, ó. Finalizei aqui mais uma carreira, né? Ó. Mais uma parte do nosso trabalho finalizado. Agora, a gente vai fazer a nossa última carreira, tá? Pra gente tá aí finalizando o nosso trabalho. A gente vai tá voltando agora com o nosso fio, com a nossa linha na cor azul. Vou dar aqui a minha laçadinha, tá? E vou prender ele aqui. Agora, eu vou prender ele aqui, já prendendo, ó. Aqui, ó. Bem aqui, na terceira aqui, correntinha, ó. Então, agora, a gente vai prender, e vai prender aqui, ó. Tá vendo? Eu vou prender bem aqui. Vou pular aqui, tem um ponto baixo. Eu vou prender bem aqui nessa correntinha aqui, tá? Que é pra poder, a gente tá segurando ele aqui, já, em cima. Bora lá. Passar a linha aqui pra trás. E eu venho aqui, ó. Vou passar a agulha, passo minha agulha aqui, que é pra mim tá prendendo ele aqui, ó. Ó, já vou prender aqui. Só que eu tenho que pegar só a linha azul, né? Nada de pegar a linha, ó. Vou pegar a azul, puxar aqui pra frente. Ó, passar aqui por dentro. Ó. Ó. Venho aqui. Ó. Pronto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Prendi minha linha. Aí, eu vou fazer, dar a laçada na agulha, e aqui eu vou começar já a trabalhar os meus pontos altos, ó. Ó. Um ponto alto. Dois. Dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aqui a gente já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. O meu oitavo ponto. Oito pontos altos, ó. Depois a gente vem aqui pra tá arrematando. Aí, eu venho aqui, ó. E... Puxo a minha linha, ó. Puxo a minha linha, faço meu ponto baixo. Laçada na agulha, eu venho aqui trabalhar novamente. Mais oito pontos altos. Dois. Tá dando, acho que tá dando pra vocês verem, né, pessoal? Vamos ver aqui. Tem hora que essa câmera, ela... Ela briga com... Ela me sacanei. Desculpa, gente. Aí, ó. A brincadeira, tá? Tem hora que ela me boicota, né? Que fala, ó. Ó. Então, aqui, ó. Três... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... E oito. Gente, não liga pra minhas besteiras que eu falo, não, tá? Sou normal, não. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aí, eu venho bem aqui, eu faço, ó. Um ponto baixo. Tá? Aqui. Agora, pessoal, eu venho aqui... Pera aí, que eu não acabei. Aqui, eu venho aqui agora, nessa corrente aqui, eu não vou fazer oito pontos. Eu vou fazer apenas sete, tá? Ó. Dois... Eu vou explicar pra vocês por quê. Três... Quatro... Acho que parece que a mesa tá balançando, né? Pera aí. Ó. Quatro... Cinco... Seis... E sete. Aqui, eu vou fazer só sete. Não vou fazer oito, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu venho bem aqui, ó. Vou pegar aqui, aquela correntinha que a gente fez e pego aqui, ó. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Aqui. Ficando assim. Eu não vou fazer oito, porque ele fica... Ele ficou estranho quando eu botei oito pontos, sabe? Ele ficou meio que enrugado. Ó. E aí, eu venho e começo a fazer aqui, novamente. Sete pontos. Então, nessa parte aqui, eu vou fazer todos eles com sete pontos, tá? Ó. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Sete pontos, ó. Venho aqui, faço um ponto baixo, tá? Agora, eu vou fazer os oito. Aqui, tá? Aqui, eu vou fazer oito pontos. Nesse aqui de dentro. Nessa parte aqui de dentro da flor. Pera aí. Pronto. Aqui, nessa parte, eu vou fazer oito, tá? Ó. Oito pontos. E nessa aqui, eu vou fazer sete. Porque, senão, eu achei que ele ficou estranho, sabe? Enrugadinho. Então, eu vou fazer essa repetição até a gente chegar no final. Quando você chegar no final, você vai fazer aqui os oito pontos também, tá? É só aqui que a gente vai fazer sete. Só nessa... Nessa... Quando chegar nessa parte. Então, vamos lá. Eu vou fazer só mais um pouco até aqui. E eu... Pra gente... E aí, você continua aí fazendo, tá? E vai ser só repetição. Ó. Então, aqui eu tenho quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. E oito. Oito. Cheguei aqui, ó. Pego aqui. Pronto. Já puxo. E venho aqui fazer sete pontos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Pronto. Sete pontos. Aí, eu venho bem aqui no meio aqui, onde a gente fez aquela correntinha. Puxo aqui, ó. Pegando aqui, puxando, fazendo aqui um ponto baixo, tá? E aí, você começa tudo de novo, fazendo aqui os sete, e vai até você chegar lá no final, tá bom? Quando chegar no final, você já, ó, vai ficando assim, viu? Gente, tô apaixonada nesse bico. Quando eu tenho, eu vou fazer mais trabalho ainda, usando esse bico aqui, viu? Fazer mais coisa ainda, usando esse bico aqui, que eu achei ele tão lindo, ó. Tá bom, gente? Então, eu vou fazer o meu, e volto com vocês. Até já. Aqui, pessoal, como é que ficou o nosso batimão, gente? Olha a base, gente. Olha que coisinha mais linda. Olha só, eu estou apaixonada por esse bico, gente. Eu estou amando, amando, amando. Olha que lindo que ficou essa base, ó. Perfeita, né, gente? Perfeita não, deve ter algum defeito. Você sabe que mãe nunca acha seu filho feio, né, não? Olha só que gracinha, gente. Ah, gente, mas dá um orgulho da gente fazer uma peça. Eu não sei vocês, mas eu, toda vez que eu faço uma peça, eu fico ali admirando, admirando. Meu marido só fica rindo de mim, que eu fico olhando e admirando ali. Não acredito que eu consegui fazer, gente. Olha só, que lindo, né? Mas é muito bom, né? Então, gente, aqui a nossa base está pronta. Vamos deixar de conversa. Tá tudo certinho, não vou fazer nada aqui em cima, porque já, eu acho que ela já está com esse bico, já dá todo charme. Não vejo necessidade de a gente estar fazendo mais nada ali, tá bom? Aqui, nessa parte aqui. Para ficar também mais rápido, mais simples, né, gente? Para ficar uma coisa mais simples. Então, tá aí, finalizada. A gente vai agora usar a nossa agulha de costura. Gente, não repare não, que eu não sou muito boa nas costuras, não, tá? Ó, eu vou enfiar a linha aqui, né? Eu vou enfiar a linha aqui, ó. Essa aqui é agulha normal, tá? Não é agulha de tapeceiro, não. É agulha normal. Ó, aí eu vou enfiar a linha. E agora, eu venho aqui, ó, com a minha toalhinha já pronta, ó. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai estar aqui dobrando ela do jeito que a gente quer que ela fique, certo? Ó, você vai pegar ela aqui, ó, e vai dobrar do jeito e o tamanho que você quer aí, da largura que você quer. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá, fazendo, né? Pra vocês. Aqui vocês vão fazer aí do jeito que vocês querem que ela fique, ó. Ó, esse aqui, pra que esse aqui fique do mesmo tamanho do outro. Ó, aqui. Então, a gente tenta aqui deixar esse tamanho aqui do mesmo tamanho desse, ó. Ó, tá vendo? Que é pra gente colocar aqui a base, ó, pra gente costurar. Então, a gente tem que centralizar aqui direitinho como que a gente quer a nossa base, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui vocês vão ter que fazer direitinho aqui pra ver como que vocês vão fazer, tá, gente? Eu só tô dando aqui uma ideia pra vocês de como que eu fiz, tá? Mas aí é com vocês, tá bom? Ó, então, a gente vai ter que fazer assim, ó, fazer tudo pra ficar aí aqui do mesmo tamanho, ó. E a gente vê aí como é que a gente quer. Se a gente quer aqui mais estreito um pouco, ó. Então, você acerta o de vocês aí, eu vou acertar o meu aqui, tá? Porque senão vai ficar um vídeo longo, chato, cansativo. Ó, tá vendo? E aí eu volto com vocês. É só pra vocês terem uma ideia aqui de como que vocês vão dobrar pra fazer. Eu vou tentar deixar aqui, ó, tipo aqui e aqui do mesmo jeito, ó. Aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui. Eu já volto com vocês pra tá mostrando aqui pra vocês como é que eu vou fazer pra depois a gente começar aqui a nossa costura, tá bom? Então, pessoal, já tentei aqui centralizar o meu aqui certinho. Onde eu quero, tá? Vocês fazem aí também com o de vocês, como eu já expliquei, tá? Essa aqui é, ó. Então, eu vim aqui e botei aqui, ó, tá vendo? Vou contar aqui, ó. Um, dois, aqui é o terceiro, certo? Então, eu prendi aqui no terceiro. Se você não tiver, se você não tiver esse negócio aqui de prender, você prende com linha, com barbante mesmo, tá? Com a própria linha. Aí eu venho aqui, ó. Vou prender aqui com a agulha meu primeiro ponto, ó. Pegando por aqui, tá? É só pra vocês terem uma ideia, gente. Que eu já falei que eu sou muito boa desse negócio de costura, ó. Então, aqui eu vou prender a minha linha, ó. A gente vai dar um nó normal mesmo. Depois a gente arremata direitinho, tá? E eu não sei se você estiver, é... Se vocês tiverem máquina, ó, talvez seja mais fácil, tá? E aí você vai vir aqui só prendendo ela na base, ó. Tirar aqui o prendedor. E você vai vir prendendo ela aqui, ó, na base. Pegando o ponto de trás e o daqui pra tá prendendo ela aqui na base, ó. Ó, é assim que eu vou fazer aqui a minha costura. Ó, pessoal, você pode fazer isso também com pano de prato, tá? Ao invés da toalhinha, pode tá fazendo aí mesmo com o pano de prato mesmo, tá? Ó. Então, a gente vai tá pregando aqui ela aqui, ó. Tá vendo? É como ela é assim, curvada, a gente vai tá pregando. Aqui eu prendi no terceiro e aqui eu tô prendendo no segundo, tá vendo? Como ela fica curvada, então é assim que a gente vai fazendo, ó, tá? Ó, aí eu vou dar mais um ponto aqui, porque aqui é onde ficou a parte mais grossa. Dá mais um ponto, mais um, pra que fique bem firme. Mas essa linha já é bem firme, né? Tá? E você vai seguindo aqui, costurando, ó. Ó. Pegando o de baixo e o de cima, ó. Aqui, ó. O de baixo e o de cima. Tá? Até você chegar ali no final. Lá você arremata e tá pronto aí o seu batimão. Vou finalizar o meu aqui e já volto. Então, pessoal, olha aqui, já costurei, ó. Ficou costuradinho aqui, ó. Aqui atrás ficou desse jeito, ó. E aqui eu dei um pontinho, ó. Dei um pontinho aqui e um pontinho aqui. Mas isso é opcional. Você só faz se você quiser. É que eu gosto de ficar fazendo... Eu gosto de... Eu sou meio detalhista, sabe? Eu gosto de detalhe, eu gosto de fazer as coisas mais... Sei lá, mais certo possível. Mas isso é se você quiser, tá bom? Então, é isso. Olha só que graça que ficou. Agora, a gente vai colar aqui, gente, o nosso lacinho, ó. Aquele lacinho aqui que é a mesma cor da nossa flor. A gente vai centralizar ele aqui certinho, tá? Que a gente vai tá colando ele. Eu uso cola quente, tá, gente? Pra colar. Então, a gente vai tentar central... É, aqui, ó. Tá vendo? Centralizar ele aqui certinho aqui, ó. Só no meio, ó. Pra gente tá dando aqui, ó, a nossa cola, né? A gente tá passando aqui a nossa cola primeiro, só pra gente tá centralizando. Pessoal, eu uso, ó, essa cola... Essa pistola aqui e essa cola, tá vendo? É transparente e é da grossa, tá? E essa pistola aqui. É muito boa. Já usou ela há bastante tempo. Então, a gente vai centralizar aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver se tá certinho aqui. A gente vai colar aqui, ó. Bem aqui, tá? Agora, a gente vai finalizar aqui a colagem. Tá bom? É só a gente passar... É, passar a cola aqui, ó. Em toda a volta do lacinho, ó. Passar a cola, ó. E vai apertando aqui, ó. A cola tem que tá bem quente. Já tem um tempo que eu deixei ela ali ligada, ó. Pra ela ficar bem quente. Pra não correr o risco de soltar, tá? Eu já trabalho bastante tempo com cola quente. Desde quando eu fazia os tapetes, eu também colava com cola quente, ó. E eu nunca tive reclamação, não. Tá bom? Então, é assim. Ó. Só que eu vou colar também a parte aqui de baixo, tá? Ó. Tá vendo? Tentar aqui, ó. Centralizar aqui certinho também, ó. Bem aqui, ó. E vou colar ele também. Aí, eu vou passar a cola aqui, ó. Chega tá saindo fumaça, tá vendo? Ó. E eu venho aqui e aperto o nosso, ó. A perninha aqui do nosso laço. Então, eu vou finalizar aqui. Vou colar a outra e já volto com vocês. Aqui, pessoal. Como é que ficou o nosso lacinho, ó. Tá vendo? Então, é assim, tá? Ficou assim o nosso trabalho. Eu espero que vocês gostem demais dessa videoaula. Deixa aí nos comentários se você conseguiu fazer, tá bom? E, ó. Deixa, não esquece também de deixar seu joinha. De compartilhar com alguém, com as pessoas que você sabe que vai gostar desse tipo de vídeo. Você compartilhando, deixando joinha, comentando. Vocês vão estar ajudando bastante a gente que é criador de conteúdo, tá bom? E a gente vai tendo cada dia mais força e coragem pra tá aí fazendo, vindo com peças, peças novas aí pra vocês, tá bom? E, olha só. Tá bom? Então, vocês deixem aí, gente, nos comentários. O que vocês acharem? Se conseguiram fazer, tá bom? Se compartilhar, pode me marcar também. Quando vocês fizerem, também pode me marcar. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que goste. É a nossa videoaula de hoje, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!